O caso que aconteceu, o motociclista foi socorrido em estado grave, abatido entre uma carreta e a moto dele ali um pouquinho pra frente de Astorga, no trevo de Astorga, seguindo pra Jaca Pitã. Reportagem de você, Jota Júnior. A vítima atrasida pelo helicóptero do SAMU chegou aqui ao hospital em menos de 15 minutos. O rapaz socorrido sofreu ferimentos graves devido a um acidente. Ele estava de motocicleta quando então se envolveu nessa ocorrência com um caminhão. Na rodovia que liga Astorga, o município de Jaguapitã. De acordo com informações da equipe médica, ele teve o amputamento de um dos membros de uma das pernas. A estabilização da vítima foi feita no local, num atendimento primeiro prestado às equipes da região. Com o acionamento do aeromédico, o helicóptero chegou rapidamente no ponto do acidente. Lá fez a devida imobilização e a realização do transporte desse rapaz. Nesse momento, ele será transferido do helicóptero para a ambulância e deixado aos atendimentos da equipe de plantão aqui no Hospital Universitário de Maringá. Esse é o paciente que no passado não teria chance de ficar vivo. Ele morreria no transporte terrestre, em decorrência das lesões. Chegamos muito rápido, em apoio à unidade básica do SAMU, lá de Astorga, que fez um trabalho correto. O tempo todo, em choque, hemorrágio, que nós chamamos, mesmo que a gente parou o local onde sangrava, que era a perna, difícil o manejo em detrimento da gravidade. Realmente, uma situação extremamente crítica. Rezar a equipe que o Hospital Universitário tem é muito competente. O resgate foi rápido e em alto padrão. Agora é torcer por ele e pedir a Deus que interceda. Essas imagens são do local e mostram exatamente onde foi a ocorrência, em um dos trevos de acesso ao contorno norte de Astorga. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e o inquérito vai apurar as causas da batida. O médico do SAMU explicou que a transfusão de sangue feita durante o voo ajudou a manter a vítima viva. Precisou receber sangue na cena, um dos grandes diferenciais que a operação traz para esses pacientes recebendo o hemotransfusão lá. Realmente muito difícil do manejo em decorrência da gravidade. Está vivo neste momento, recebendo todo o aparato da equipe do Hospital Universitário. Mas realmente uma situação extremamente grave, com risco iminente de morrer. Está aí o doutor Maurício falando, inclusive o doutor Maurício acompanhou ele até o setor de emergência do Hospital Universitário aqui de Maringá. A gente vê imagens do local lá onde o acidente aconteceu. Olha lá, carreta no trevo, ele caído aqui e realmente a pancada foi violenta ali da motocicleta na carreta. É bem no trevo lá na saída de Astorga em que o acidente aconteceu. Vamos rezar para que esse motociclista se recupere no hospital, mas realmente o caso dele é bastante grave.